Música Dada, mamãe Ô Tá onde é meu shopping? Coaí Cê tá com uma brisa com a Neste Coaí Cê tá com a minha idade Coaí 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 O que você quer fazer? Não é vergonha? ficar bonito o que vocês polítigos dizem siellä. Sentiu por que eu vejo vocês aqui? Não tenho nada que ver nada! Isso a todos esses homens. Se você PT e não lhe sentir, eu vou esperar. Tudo bem-so agora, pessoal? Não me eis vocês aqui, bisones! E você me deve. Basta não, com certeza, comentários. Ah, sim, sem , depois de ser nas ruas, eu acabei writes meus pecados. O que você conseguiu falar? Sim. Você pode dizer que o senhor vai ser capaz? Não está capaz. Sim. Sim. Você está falando sobre isso? Ei, você. Sim. Você está falando de isso? Sim. Sim, vocês estão entendendo. No mundo está entendendo. Não sabe se devem nemjar. A ver. Não sabe. Não sabe. Tchau, tchau! Eu amo você, eu amo você. O espadinho. Você é e dou mim, você ganha oi? Está onze exercício? Sua stande e não ganha? O amor já está na minha vida, eu não ganha... Tchau, não penda. Tchau, não penda. Vamos, não penda, não penda. OK? Não penda, não penda, não penda. Não penda. Beleza!